Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você criticar a sua sugestão, se inscreva no canal e ative o notificação. Então, você pode me ajudar com a informação. O ministro da Educação e da Juventude no Desporto, Armindo Maia Rato, declarou que já foi impreendido o programa da DERC Manek e o Estúdio 2M de Boradili, semana. O governante declarou que o plano de atuar a escola referência se realiza e atina no início do ministério que aloca o orçamento para o plano referência. A escola referência é que se acolheu em cada município, se identifica a escola ida ou rua. Se é a nível secundário geral, o técnico, a nível secundário. E se identificam na balbalo. Quando se identificam na escola ida, se é candidato para a escola referência, então, a gente precisa preparar infraestruturas, salas de aula suficientes. A escola referência é que o ministério se realiza e a cada município se completa o laboratório, sala, computador, biblioteca, no selo, tan. O ministério da Educação e da Juventude no Desporto é que o ministério referência e a uma plana atuar a escola Ramutu Catosrua, Lima Nulo. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, GMN.